J.Fael detona, sai da frente que é pedrada Onde tem abelha, formiga, lambiçal Fazendo aspiranha, passa mal Elas de olho no material Eu de olho no cu da morena Se adianta, vai da linha na pipa Papo peço, coloca uma fitinha O que não pode é perder a linha Nós deu em pique linha chilena Deixa elas achar que eu tô de chapéu Deixa elas pensar que eu vou escorregar no dom A casa vai cair, volta o rio de babel De hoje tu não escapa porque o pai tá cheio de fome De hoje tu não escapa porque o pai tá cheio de fome O colirio dá tipo teu olho gordo Falando mal de mim, tá me envejando com força Vê se parar de citar meu nome Essa porra não é rolar pra ficar na tua boca DJ Joachim, é o melhor que tá entretenido em rua Sai da frente que é pedrada Onde tem abelha, formiga, lambiçal Fazendo aspiranha, passa mal Elas de olho no material Eu de olho no cu da morena Se adianta, vai da linha na pipa Papo peço, coloca uma fitinha O que não pode é perder a linha Depois eu em pequenininha chilena Deixa elas achar que eu tô de chapéu Deixa elas pensar que eu vou escorregar no dom A casa vai cair, volta o rio de babel De hoje tu não escapa porque o pai tá cheio de fome De hoje tu não escapa porque o pai tá cheio de fome Tô com a ilustração 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 Falando mal de mim Tá me envejando com força Vê se parar de citar meu nome Essa porra não é rolar pra ficar na tua boca Com o liudate pro teu olho gordo Falando mal de mim Tá me envejando com força Vê se parar de citar meu nome Essa porra não é rolar pra ficar na tua boca DJ Jorginho É o melhor que tu terem, pô É isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso Quem vai é o Detona Sai da frente que é pedrada Que isso?